Olá meus amigos e minhas amigas, para quem está abrindo esse canal pela primeira vez eu sou José Maria Lima, tenho um canal de construção e também tenho esse canal Rob do Zé por que? Rob do Zé para mostrar o dia a dia estou aqui no Agreste Pernambucano a 120 km de Recife e eu vim fazer um trabalho em um tanque de pedra porque não estava sustentando água, a gente veio fazer uma impermeabilização fizemos bastante vídeo desse trabalho e aqui eu aproveitei para fazer um vídeo por que? porque aqui é um plantio de goiaba, aqui nós temos uma goiabinha aqui bem grandinha já os passarinhos aqui já vieram aqui e já começaram a beliscar aqui a goiabinha gente, e aqui o dono aqui, o rapaz falou que quando o ano passado ela estava menorzinha e estava quase morrendo e ele escapou como? escapou aqui com gotejamento ele fez um trabalho aqui, não sei de onde que ele tirou a ideia vou mostrar a ideia para vocês, para se vocês quiserem fazer isso é muito bom, economiza água e vai molhando devagarinho a gente ativou umas duas, três garrafas aqui ontem para mostrar para vocês como é que funciona eu vou virar aqui a câmera e eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui esse sistema de gotejamento para salvar as plantas foi assim que ele salvou no verãozão aqui, passa sete meses sem chover às vezes, estava pequenininho a raiz fininha ainda e ele escapou essas goiabas assim deixa eu mostrar para vocês olha só, o sistema é esse aqui pega assim uma garrafa pet furo aqui dois buracos, um para respiro, fecha, põe água dentro está cheia d'água porque a garrafa está suja porque é a garrafa que estava feita do ano passado então vai sujando então aqui, vai molhando aqui para o gotejamento você vê que se eu espremer aqui vai encher de água aqui a minha mão e ela vai devagarinho eu coloquei ontem à tarde, ativei ontem à tarde e molhou aqui olha só aqui, está molhadinho então isso aqui passa dois, três dias essa garrafa só para o gotejamento aqui de cima aqui, temos aqui também aqui nesse pezinho de árvore aqui que a gente fez a gente colocou esse aqui a cordinha, a gente deitou mais a garrafa e saiu mais água durante a noite, se você ver aqui vai gotejando então esse aqui saiu mais ali a gente não organizou bem a garrafa então saiu menos mas mesmo assim, já vai molhando devagarinho se você olhar aqui vamos pegar aqui bem pertinho você vai ver que tem uma gotinha d'água aqui olha, vai pingar agora olha, vai pingando devagarinho que goteja aqui está vendo aqui a gotinha de água aqui olha, se você esperar um pouquinho é devagarinho que ela vai gotejando a gotinha vai crescendo e essa aqui está bem lentamente quer dizer, isso aqui gente é só para manter vivo mesmo uma garrafinha dessa aqui do jeito que está bem devagarinho o gotejamento ela vai passar aí uns dois dias aí pingando água está bem lentamente deixa eu ver olha, pingou viu então é assim esse aqui ficou pingando devagarinho tem umas que pinga mais rápido olha só aqui no pé de mamão também vocês podem ver aqui aqui também ficou gotejando a noite todinha você vê, molhou um pouco então isso aqui gente à noite você faz isso e durante o dia também então aqui é uma maneira de você salvar aqui as plantas ali eu não coloquei ali já morreu ali as canas porque não tem água e aqui como os pés estão grandes estão resistindo mas se fosse novinho também já tinha morrido aqui ó temos mais um aqui aqui está bastante molhado porque desceu mais água esse aqui foi o primeiro que eu coloquei pois então minha gente ficamos por aqui um forte abraço se a gente virar aqui ó está tudo seco ontem à noite está nublado né ontem à noite pingou um pouquinho de água no telhado deu uma librininha bem fininha a gente pensou que ia chover se desse uma chuva aqui seria muito bom para encher lá o tanque de pedra que eu estou fazendo no meu outro canal mas assim vamos aguardando ficamos por aqui um forte abraço se caso vocês gostarem do canal quiser deixar um like aí quiser se inscrever a gente agradece o canal crescer e é isso aí um forte abraço fui tchau 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 tchau